A Copa Libertadores é o principal torneio de futebol das Américas. O campeonato reúne os melhores times de cada país e todo mundo sonha em levantar aquele troféu pesado e ter seu nome registrado nas plaquinhas da taça. Alguns times brasileiros bem prováveis já tiveram oportunidade de jogar Libertadores e alguns desses times já foram bem longe na competição. Fica aí que eu já vou te contar que história é essa. A Libertadores é disputada desde 1960 e até hoje 31 times brasileiros já participaram da competição. 13 times já chegaram à final e 10 times brasileiros já tiveram oportunidade de levantar a taça e dizer Eu sou campeão da Libertadores. Quem teve a honra de inaugurar a participação brasileira foi o Bahia, lá em 1960. O Bahia se classificou para Libertadores de 60 ganhando a Taça Brasil de 59 que era o campeonato brasileiro da época. Lá em 1960 só o campeão de cada país ia para Libertadores então o único brasileiro que estava lá era o Bahia mesmo. O time encarou San Lorenzo da Argentina em jogos de ida e volta e quem se classificasse garantia a vaga na fase final. Na Argentina vitória do San Lorenzo por 3 a 0. Em Salvador o Bahia venceu por 3 a 2 mas a vaga acabou ficando com os argentinos. Uma curiosidade é que dos 5 gols que o Bahia tomou, 3 foram marcados pelo José Sanfilippo que chegou a jogar pelo Bahia anos depois e foi bicampeão baiano em 70 e 71. O Bahia ainda voltou a jogar Libertadores em 64 e de novo caiu ainda na primeira fase sendo eliminado pelos venezuelanos do Deportivo Itália. 4 anos depois em 68 foi a vez de outro time nordestino dar as caras na Libertadores. O Náutico foi vice-campeão da Taça Brasil em 67 e garantiu a participação na Libertadores do ano seguinte. O time caiu no grupo 5 ao lado do Palmeiras e dos venezuelanos do Deportivo Português e do Deportivo Galícia. E até fez uma boa campanha com duas vitórias e dois empates nos seis jogos. Com essa campanha o Náutico alcançaria os seis pontos e se classificaria para a segunda fase já que nessa época o futebol só dava dois pontos para o vencedor de um jogo e não três como hoje em dia. Porém, na vitória contra o Deportivo Português por 3x2 lá no Recife, o Náutico fez duas substituições. E a regra da Libertadores na época até permitia duas substituições desde que uma dessas substituições fosse o goleiro. Como o Náutico substituiu dois jogadores de linha, o time acabou perdendo os pontos desse jogo, ficou com quatro pontos e acabou sendo eliminado. 11 anos depois, em 79, foi a vez do Guarani estrear na Libertadores. O Guarani é até hoje o único time do interior de algum estado a conseguir ser campeão brasileiro. E com o título de campeão brasileiro de 78, o time garantiu a vaga na Libertadores de 79. E dessa vez, finalmente um time brasileiro foi longe. O Guarani caiu no grupo 3, ao lado do Palmeiras e dos peruanos do Universitário e do Aliança Lima. Com cinco vitórias em seis jogos, o Guarani-Ciclas ficou para a segunda fase, mas aí na segunda fase acabou eliminado num grupo que ainda tinha Palestino do Chile e Olímpia do Paraguai. Aliás, o Olímpia foi o campeão da Libertadores de 79, então o Guarani só caiu para o campeão. Uma baita campanha do time de Campinas que ainda teve o artilheiro da Libertadores desse ano, que era o Miltão, com seis gols. O Guarani ainda voltou a disputar a Libertadores em duas ocasiões. Em 87, o time foi eliminado ainda na primeira fase, num grupo com São Paulo e os chilenos do Cobreloa e do Colo Colo. No ano seguinte, em 88, novamente o Guarani encarou os peruanos do Universitário e do Aliança Lima, e também o Sport de Recife, e aí se classificou para a segunda fase. Mas na segunda fase, o Guarani acabou eliminado pelo San Lorenzo da Argentina, e nunca mais voltou a jogar uma Libertadores. Pulando para 85, Curitiba e Bangu chegavam à final do Brasileirão. Com uma vitória nos pênaltis, o Curitiba garantiu seu primeiro e único título brasileiro até hoje, e ainda garantiu a vaga na Libertadores de 86. O Bangu, com o vice-campeonato do torneio, também estava garantido. Os dois caíram no grupo 3, ao lado dos equatorianos do Barcelona de Guayaquil e do Deportivo Quito. O Bangu não conseguiu nenhuma vitória e ficou em último no grupo. Já o Curitiba fez uma campanha melhor, mas como só o primeiro colocado de cada grupo avançava, acabou sendo eliminado também na primeira fase. Três anos depois, em 89, quem voltava a Libertadores era o Bahia, depois de ter sido campeão brasileiro em 88. O time foi o primeiro colocado no grupo 2, ao lado do Internacional e dos venezuelanos do Deportivo Tátira e do Marítimo. Nas oitavas, o Bahia passou pelo Universitário do Peru, mas caiu nas quartas para o Internacional após uma derrota e um empate. A partir de 89, a Copa do Brasil começou a ser disputada e o campeão da Copa do Brasil garantiu uma vaga na Libertadores do ano seguinte. Por isso, em 92, o Criciúma garantiu uma vaga na Libertadores por ter sido campeão da Copa do Brasil de 91. E logo na estreia no campeonato, o Criciúma não fez feio. Caindo num grupo forte com São Paulo e os bolivianos do San José e do Bolívar, o time catarinense se classificou em primeiro lugar e avançou para as oitavas de final, com direito a vitórias por 5x0 no San José e 3x0 no São Paulo. Nas oitavas, o time ainda eliminou o Sporting Cristal do Peru e só foi cair nas quartas, novamente jogando contra o São Paulo, que viria ser o campeão desse torneio. Com seis vitórias, dois empates e duas derrotas, realmente a campanha do Criciúma nessa Libertadores foi histórica. A Copa do Brasil ainda garantiu outras participações improváveis de brasileiros na Libertadores, como a do Juventude, em 2000. O time gaúcho foi campeão da Copa do Brasil em 99 e, na sua primeira e única participação na Libertadores, no ano de 2000, foi eliminado na primeira fase ao ficar em terceiro lugar no Grupo 7, que ainda tinha o Palmeiras, o El Nacional do Equador e o The Strongest da Bolívia. 2000 também foi o ano em que o São Caetano foi protagonista do futebol brasileiro. O time paulista foi vice-campeão da Copa João Avelanja, aquela zona que substituiu o Brasileirão de 2000. Com isso, o São Caetano se classificou para a Libertadores de 2001, avançando para as oitavas de final num grupo que tinha Cruz Azul do México, Defensor do Uruguai e Olmedo do Equador. O São Caetano caiu nas oitavas para o Palmeiras, perdendo nos pênaltis. Ainda em 2001, o São Caetano voltou a ser vice-campeão brasileiro e aí estava de novo garantido na próxima Libertadores. A Libertadores de 2002 merece um vídeo à parte aqui no canal, mas eu vou tentar resumir para vocês o que foi a participação do São Caetano nessa edição. O time liderou o grupo 1, que tinha Cobreloa do Chile, Serro Portenho do Paraguai e Aliança Lima do Peru. Nas oitavas, eliminou o Universidade Católica do Chile, nas quartas, o Penharol do Uruguai e na semifinal, o América do México. Na final, o São Caetano enfrentou o Olímpia do Paraguai. O time chegou a vencer o jogo de ida lá em Assunção, mas acabou perdendo o jogo de volta no Pacaembu nos pênaltis e perdeu a oportunidade de ser campeão da Libertadores. E perdeu também a chance de enfrentar o Real Madrid no Mundial Interclubes, que nessa época ainda era disputado num jogo só lá no Japão. Imagina Real Madrid e São Caetano. Que coisa maravilhosa que ia ser esse jogo. O São Caetano ainda voltou a Libertadores em 2004, quando se classificou novamente para a segunda fase, num grupo com América do México, Penharol e The Strongest. Nas oitavas, novamente, o São Caetano pegou a América do México e, no jogo da volta, lá na Cidade do México, o pau quebrou dentro do campo depois do final da partida. As famosas cenas lamentáveis. Nas quartas de final, o São Caetano foi eliminado pelo Boca Juniors e nunca mais voltou a disputar uma Libertadores. Voltando um pouquinho aí no calendário, lá no ano 2000, a CBF inventou um torneio chamado Copa dos Campeões, que teve só três edições, e que dava ao campeão o direito de participar da Libertadores do ano seguinte. O Paysandu foi campeão da Copa dos Campeões em 2002 e garantiu o direito de participar da Libertadores de 2003. Na primeira fase, o time paraense ficou em primeiro lugar no grupo 2, com Serro Portenho do Paraguai, Sporting Cristal do Peru e Universidade Católica do Chile. Nas oitavas, o Paysandu encarou o todo poderoso Boca Juniors e fez o improvável. Venceu os argentinos em pleno estádio La Bombonera. Esse jogo é tão histórico que tem um vídeo aqui no canal só sobre esse jogo. Eu vou deixar o link aqui no card e também aqui embaixo na descrição, então depois que acabar esse vídeo, vai lá ver. No jogo da volta em Belém, o Paysandu perdeu do Boca Juniors, mas deixou seu nome marcado na história do torneio. Avançando agora na linha do tempo, 2004 e 2005 foi o ano das zebras na Copa do Brasil. Em 2004, o Santo André foi campeão da Copa do Brasil, eliminando o Atlético Mineiro, Palmeiras, e vencendo o Flamengo na final em pleno estádio no Maracanã. Na Libertadores de 2005, o time paulista voltou a encarar o Palmeiras na primeira fase, e também o Serro Portem do Paraguai e o Deportivo Tátira da Venezuela. Com apenas duas vitórias nos seis jogos, o Santo André caiu ainda na primeira fase. Ainda em 2005, a zebra voltou a aparecer na Copa do Brasil. Dessa vez, o paulista de Jundiaí foi o campeão, eliminando o Botafogo, Internacional e Cruzeiro. Na final, o paulista venceu o Fluminense e garantiu a participação na Libertadores de 2006. Num grupo com o Libertado Paraguai, El Nacional do Equador e River Plate da Argentina, o paulista ficou em último com apenas uma vitória, justamente em cima do time mais forte do grupo, o River Plate. Ainda na Libertadores de 2006, quem apareceu pela primeira vez no torneio foi o Goiás, que conquistou a vaga ao ficar em terceiro lugar no Brasileirão de 2005. O time foi o primeiro colocado num grupo com o New Old Boys da Argentina, The Strongest da Bolívia e União Espanhola do Chile. O Goiás enfrentou estudiantes da Argentina e com uma derrota lá na Argentina e uma vitória em Goiânia, o time acabou sendo eliminado pela regra do gol fora de casa. Em 2007, quem aparecia na Libertadores era o Paraná, que garantiu sua vaga ao ficar em quinto lugar no Brasileirão de 2006. Num grupo com o Flamengo, Real Potosi da Bolívia e o Nyon Maracaibo da Venezuela, o Paraná se classificou em segundo lugar. Nas oitavas, uma derrota e um empate contra o Libertado Paraguai encerraram a única participação do Paraná na Libertadores. O próximo brasileiro improvável da lista é a Chapecoense, que disputou duas Libertadores em 2017 e 2018. A primeira participação aconteceu logo depois daquele trágico acidente que matou 71 pessoas entre jogadores, comissão técnica, dirigentes e jornalistas. O acidente aconteceu quando a Chapecoense viajava para a Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional na final da Copa Sul-Americana de 2016. E o campeão desse torneio garantia a vaga na Libertadores do ano seguinte. Num gesto de solidariedade, o Atlético Nacional abriu mão do título e a vaga acabou ficando com a Chapecoense. O time até fez uma boa campanha e conseguiu a classificação num grupo que ainda tinha Lanús da Argentina, Zúlia da Venezuela e Nacional do Uruguai. Porém, no jogo contra o Lanús em Buenos Aires, a Chapecoense venceu a partida por 2x1, mas acabou perdendo os pontos por ter escalado de maneira irregular o jogador Luiz Otávio, que também foi o autor de um dos gols da Chapecoense no jogo. Com isso, o time ficou em terceiro no grupo e acabou sendo eliminado na primeira fase. Em 2018, a Chapecoense voltou a Libertadores, mas acabou caindo ainda na fase da pré-Libertadores, sendo eliminada pelo Nacional do Uruguai. Já na última edição da Libertadores, em 2022, dois times brasileiros fizeram sua estreia no torneio, o Bragantino e o América Mineiro. O time paulista foi o sexto colocado do Brasileirão de 2021 e o América Mineiro foi o oitavo. Ou seja, uma baita diferença lá da década de 60, quando só o campeão brasileiro se classificava para a Libertadores. Já hoje virou uma festa, até o oitavo colocado se classifica. É claro que é mais democrático, dá mais chance para times menores conseguirem se classificar, mas também tira um pouco do glamour, do charme, que é disputar uma Libertadores. O Bragantino se classificou diretamente para a fase de grupos. Já o América Mineiro passou pela pré-Libertadores, eliminando o Guarani do Paraguai e o Barcelona de Guayaquil. Na fase de grupos, os dois times fizeram feio e ficaram em último lugar. Agora eu quero saber de uma coisa, você lembrava de todos esses times que já tinham disputado uma Libertadores? Você se surpreendeu com algum dos nomes? Deixa aqui nos comentários. Pensando aqui, seria também uma boa ideia fazer um vídeo sobre times improváveis de outros países que disputaram a Libertadores. Se você acha uma boa ideia, deixa aqui nos comentários também, que aí eu faço esse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo por aqui e até o próximo jogo.